Bora boneca Bora Boneca, boneca Bom dia, bom dia, bom dia, meu povo Oi gente, tudo bem com vocês? Está aí mais um vídeo para o canal Espero que goste, comente, compartilhe Deixe seu joinha Hoje eu vim visitar aqui um templo Um templo do Convidaram Mostrar um pouco para vocês Aqui fica a porta do elevador para descer A escala A escala para subir para o terraço Falando baixinho aqui pessoal Dependendo de religião Estou só mostrando Aqui fica a cesta das maçãs Aqui é o quarto O quarto é uma salinha Mostrar rápido assim Aqui é a entrada Entrada do salão Está escuro Não sei se dá para ver direito Esse é um vídeo diferente O gatinho fica dormindo aqui Mais maçãs Mais maçãs Aqui é o teto Não vou mostrar muito perto Só mostrar de longe um pouco O meu telefone Está 100% Tira a entrada Está aí Aqui está 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 Aqui está Aqui as escala Aqui é tudo Muito silêncio A plantinha Está rosa E aqui dessa escala Para a saída Para fora Mostrar esse pouco Para vocês Ali é o que dá acesso a casa Aqui 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 é oучcendente Aqui é o que dá acesso a casa Aqui é a porta do elevador que sobe, o jardim da área externa, aqui fica o escritório, a biblioteca não, o escritório. E essa porta vai ser essa casa, é isso pessoal, mostrando um pouquinho, que aqui é muito silêncio, não posso falar muito, é um templo, já revestiram aí da ióloga, vou subir de novo, posso subir, voltar para onde eu passei, aqui tem uma imagem boa, ele não foca bem, vai, sentou. Subindo aqui. É. E é isso pessoal, mostrando um pouquinho para vocês. Aqui já era parte dos quartos, agora eu vou descer para dar acesso à casa. Aqui é a saída do templo. Aqui é a saída do templo. Aqui é a saída do templo. Aqui é o templo. Aqui é o templo, que é o salão que eu mostrei lá por dentro. Tchau, pessoal Até o próximo vídeo Se Deus quiser, um abraço Todos fiquem com Deus Um abraço para todos os meus inscritos Para todos que assistem Tirar certo rotina comigo Um abraço para vocês todos E até o próximo vídeo Se Deus quiser